Gênesis 29 Jacó chega a Padam Aram Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia Certo dia olhando ao redor havia um poço no campo e três rebanhos de ovelho deitados por perto Pois os rebanhos bebiam daquele poço que era tapado por uma grande pedra Por isso quando todos os rebanhos se reuniam ali os passores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas Depois recolocava a pedra em seu lugar sobre o poço Jacó perguntou aos pastores Meus amigos de onde são vocês? Responderam De Aram Vocês conhecem Labão, neto de Naú? Perguntou-lhe Jacó Eles responderam Sim, nós o conhecemos Então Jacó perguntou Ele vai bem? Sim, vai bem Disseram eles E ali vem sua filha Raquel com as ovelhas Disse ele Olha, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos Dei de beber as ovelhas e de volta ao pasto Mas ele respondeu Não podemos enquanto os rebanhos não agruparem e a pedra não for removida da boca do poço Só então daremos de beber as ovelhas Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai Pois ela era pastora Quando Jacó viu Raquel, filho de Labão Irmão de sua mãe E as ovelhas de Labão Aproximou-se Removeu a pedra da boca do poço E deu de beber as ovelhas de seu tio Labão Depois Jacó beijou Raquel E começou a chorar bem alto Então contou a Raquel que era parente do pai dela E filho de Rebeca E ela foi correndo contar tudo a seu pai Logo que Labão ouviu a notícia acerca de Jacó Seu sobrinho Correu ao seu encontro Abaçou e o beijou Depois levou para casa Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido Então Labão lhe disse Você é sangue do meu sangue Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão Quando ele lhe disse Só por ser meu parente você vai trabalhar de graça Diga-me qual deve ser o salário Ora Labão tinha dois filhos Nome da mais velha era Lia ou da mais nova Raquel Lia tinha os olhos meio que mais Raquel Era bonita e atraente Como Jacó gostava muito de Raquel Eu disse Trabalharei sete anos em troca de Raquel Sua filha mais nova Labão respondeu Será melhor dá-la a você do que a algum outro homem Fica aqui comigo Então Jacó trabalhou sete anos para Raquel Mas lhe apareceram poucos dias pelo tanto que a amava Então disse Jacó a Labão Entregue-me a minha mulher Cumpriu o prazo previsto que era deitar-me com ela Então Labão reuniu todo o povo naquele lugar E deu uma festa Mas quando a noite chegou Deu sua filha Lia a Jacó E Jacó deitou-se com ela Labão também entregou a sua servazil para sua filha Para que ficasse a serviço dela Quando chegou a manhã Lá estava Lia Então Jacó disse a Labão Que foi que você me fez? Eu não trabalhei para o Raquel Porque você me enganou? Labão respondeu Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova Antes da mais velha Deixe passar essa semana de nubes E daremos a você também a mais nova Em troca de mais sete anos de trabalho Jacó concordou Passou aquela semana de nubes com Lia E Labão lhe deu sua filha a Raquel por mulher Labão deu a Raquel sua serva Bila Para que ficasse a serviço dela Jacó deitou-se também com Raquel Que era a sua preferida E trabalhou para Labão outros sete anos Quando o senhor viu que Lia era desprezada Considerou-lhe filhos Raquel porém era estéreo Li engravidou Deu a luz um filho Deu-lhe o nome de Rubem Pois dizia O senhor ouviu a minha infelicidade Agora certamente meu marido me amará Li engravidou de novo E quando deu a luz outro filho Disse Porque o senhor viu que sou desprezado Deu-me também este Pelo que chamou Simeão De novo engravidou E quando deu a luz mais um filho Disse Agora finalmente meu marido se apegará a mim Porque já lhe dei três filhos Por isso deu o nome de Levi Engravidou ainda outra vez E quando deu a luz a mais outro filho Disse Dessa vez louvarei o senhor Assim deu-lhe o nome de Judá Então parou De ter filhos Glória a vós senhor Deu-lhe o nome de Judá Deu-lhe o nome de Judá